Fala galera, beleza? Receba galera, receba, receba, vamos para mais um vídeo, mais um vídeo, agora é um vídeo de Arrochadeira, papai, é só Arrochadeira da Bahia, de Pernambuco, de todo lugar, é do Brasil, Arrochadeira dominou o Brasil, vamos lá gente, não se esqueça, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, dê aquele like e ativa o sininho, tá bom? Então receba, vamos seguir, vamos para mais um vídeo, bora, é Arrochadeira, é Arrochadeira, é Arrochadeira! Arrochadeira, é Arrochadeira! Arrochadeira, veio na intenção de Vral, hein mulher? Essas malandras, assanhadinhas, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, 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 vem para a favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, essas malandras, assanhadinhas, que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral... Galera, está se iniciando mais um programa Explosão Popular, diretamente da TV Guarulhos para a sua telinha de casa, então vem com a gente porque hoje vai ter muita Arrochadeira, sabe com quem? Conando o Reizinho, mas antes, meninas, vamos fazer o que vocês sabem fazer, bora lá! Senta aqui, 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 vai, 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 essas malandras, vai, 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 vai... É isso aí, galera! Se você quiser participar do programa, é muito fácil, entra em contato com a gente que o número está na telinha e também não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. Agora sim, bora de música boa, bora de Arrochadeira, meninas? Bora Arrochar mesmo? Então vem ele, novamente aqui, divulgando o seu trabalho com vocês, a gravação dele vai ser no Trope Cabo Tantã, dia quando, meu Deus? Quando vai ser, Nando? Dia 23! Chega mais, Nando Reizinho! Cheguei! Chegou chegando, chegando com tudo, né? Cheguei com tudo, cheguei, cheguei, cheguei. Quando vai ser a gravação do seu DVD? Dia 23, dia 23 agora, vocês estão convidados para a nossa gravação, nosso DVD lá no Tropical, Tropical Folia, festa de abadá, essa camiseta que essas lindas estão lindas, ó. Faltou a minha só, né? A sua já está guardada ali, mas pode ter certeza que até o final vocês vão fazer você vestir a minha camiseta. Eu vou vestir. Puxa! Então bora cantar aquela música que eu gosto? Bora! Miga, sua louca? Louca? Isso! Vamos! Depois a gente chama os seus convidados. Com certeza! Pra gente fazer uma bagunça. Bora! Então fique com o Nando Reizinho cantando pra vocês! Chegou a mão de miga louca, tudo junto e misturado, e misturado. Se preparem pra doitada, hoje o bonde tá daquele jeito, daquele jeito. Já pediram pro DJ, soltaram o quarentão. Miga, sua louca! Bola bunda no chão, vai! Bola bunda! Bola bunda no chão, bola bunda no chão, bola bunda no chão. Bola bunda no chão, 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 bola bunda no chão. Chegou bom de miga louca, tudo junto e misturado Se prepare pra balada, que a Rebeca tá daquele jeito Já pediram para a Rebeca, dançaram pro m�rdão Miga sua louca Rala bunda no chão Vai! Rala bunda no chão 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 Sim! Rebeca sua louca, faz o quadradinho Quaradinho, 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 quarad Explosão popular Isso que é bagunça Eu gosto assim, chegar aqui na sua festa Nessa programa de TV maravilhoso Fazer a folia Tem que correr, tem que bagunçar Porque senão não vale O que será que os vizinhos do prédio devem achar? O de baixo No mínimo, ele deve estar falando assim No mínimo, o de baixo já deve estar na segunda Já deve estar lá embaixo arrochando também Pode ter certeza O Lucas estava arrochando também? Até o Lucas, nosso câmera aqui Estava arrochando Mandando aqui o negócio, falando aumenta e baixa E a desgraça toda, mas está indo Miserável Bora, puxe Bora chamar seus convidados? Vamos Gilson E o Elton Nunes Vamos fazer aquela musiquinha Que você devia cantar junto com eles Qual que é a musiquinha que eu vou fazer? Baby Alon Baby Alon E você responde Vamos lá, eles vão cantar e você responde Eu vou tentar responder Você responde, tá bom? Eu vou tentar responder Puxa Puxa, vamos lá Bora lá então Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela transferá Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby Alon Oi Nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido O que? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Quando que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sem tratar Ressando bem, crescem Mas a sua história não vai acabar bem Puxa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela transferá Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar só Barato Baby Alon Oi Nego Oi Nego Oi Nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido O que? Me traí Mas eu nunca te traí Mas eu nunca te traí Ela viu que a dor estava aqui Quando ele se falou da lingerie Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Por que você fez isso com ele? Por quê? Porque ele merece Armaria Parabéns Brincadeira Rapazes Moleca sem jeito, né? Banda Moleca sem jeito Moleca sem jeito É o Toninho Gilson Produções No Comando Passa o telefone de contato Pra show e as redes sociais De vocês 947-368058 Deixa eu perguntar uma coisa O Neno tá patrocinando vocês Pra vocês estarem usando A camiseta dele? Não, ele fez o convite com a gente E a gente vai usar essas camisas sim Vai usar, né? A divulgação do Tropical Folia dia 23, né? Tá errado isso Tá errado isso Tá vendo aí? O jogo de marketing Eu convido ele E a gente divulga A gente divulga assim A gente passa A gente divulga A gravação do DVD Dê no dia 23 A gente vai estar junto Então a gente tem que Tem que ser assim Tem que ser assim Isso mesmo Só pra lembrar A participação de vocês Vai ser em música rochadeira Ou romântica? Romântica Romântica A gente vai fazer Ele pediu pra fazer Uma do Zezé No boteco Do Reizinho Então a gente vai fazer Um no, né? Reizinho Com certeza Vamos fazer a romântica Boteco do Reizinho Com o Elton Nunes Gilson Nupizeiro Moleca Sem Jeito Pode ter certeza Vocês vão gostar Pau demais O telefone é 11 983 27 3751 Facebook Tá o Elton Nunes Moleca Sem Jeito É só Chegar e pedir Fazer convite aí O Estragão Tá o Elton Nunes Moleca Sem Jeito também Tá todo mundo Pra curtir lá os vídeos A gente aí Obrigado Eu tô vendo que o seu cabelo É fácil de pintar, né? Vai pintar igual O do Nando Do Nando? É Que o Nando Tá como o Camaleão, né? Aí você vai deixar De ser igual a Chimim Pra ser Mas ele já parece um Camaleão Eu acho que eu vou atrás Na sequência dele Atrás não É não? Não, eu vou na sequência Você não vai atrás não Ué, rapaz Bora Não é você que vai puxar o DVD? Sim E depois você entra Você já tá aqui na frente Você já tá na frente Você vai começar E nós vamos atrás Aí, ó Até o Gil Você tá entrando Olha, antes de eu chamar O próximo convidado Eu posso fazer um agradecimento? Eu quero agradecer A loja Salvatore Modas Gente, porque olha só Esse look maravilhoso Que eu tô usando Vocês gostaram? Adorei Gente, tô amando esse look E vocês sabem que tá tendência Usar roupa florida, né? Então vocês encontram lá O telefone tá na telinha É uma loja online Então siga já agora No Instagram Arroba Salvatore Modas Lindo essa roupa, gente Amei, amei Agora vamos de mais música? Vamos de mais música Chama o próximo convidado Rony Santos Chega aqui mais com a gente Vamos roxar, Rony Santos? Vamos entrar no meio da roxa? Já tô Já tô Já tô Daqui eu vou direto Pra dia 23 Tô tropical Já vou direto Olha aqui, ó De 23, ó De 23 Tropical Folia Festa de Abadá Gravação do meu parceiro Reizinho Aqui, ó Como tá marcando a presença E vários convidados Já tem Abadá à venda aí Meu parceiro Gil O Rodo Gil tá vendendo Só pra procurar a gente Nas redes sociais aí Eu posso chamar o Gil? Só um minutinho Vem aqui, Gil Vem aqui, Gil Vem aqui, Gil Vem com a live Deixa com ela aqui Pode vir junto Deixa eu chamar o Gil aqui Gil aqui que tá junto comigo, Rebeca A Jennifer também tá aqui com você Ele tá gravando Ele que tá fazendo A gravação DVD acontecer Junto com o Reizinho Ele que tá produzindo tudo É um dos grandes patrocinadores do Reizinho Um dos grandes Cara que tá junto comigo lado a lado Esse aqui, ó Forró do Gil Jardim Jaqueline Então pode gravar aqui, ó Melhor forró de rua Você já esteve lá Você viu como é que é Gostoso Já tive presente Muito bom Parabéns, Gil Por você fazer parte da vida do Reizinho Nesse momento tão especial pra ele Com certeza É isso aí É uma pessoa com Parceiro é junto Um ajudando os outros Que nem Rony Santos Gilso do Piseiro Elton Nunes Aqui JP Nossos sax aqui Fabinho que trabalha com o Nando Jennifer J.R. Sousa Então a gente tem que encaminhar Todo mundo junto Com certeza E eu só tenho que agradecer A explosão popular Rebeca Camargo Eu que agradeço Muito obrigado, viu Por convidar a gente Bora dançar, Gil Bora Puxa Parceiro Rony Santos Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar esse nome de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Vem Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar esse nome de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai Vou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vou vai no cavalinho Não sei, vai Vai Vou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vou vai no cavalinho Bora pro toque Pro toque Pro toque Pro toque BoraAlright Vai, Rebeca, vai Bora pro toque Pro toque Pro toque Presque Me segura Bora, Felipe Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que esse é seu cavalo Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que esse é seu cavalo Eu vou, eu vou, eu vou E vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Eu não sei, vai, 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 vai Com vocês vai No cavalinho, vai, vai, vai Vai, 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 vai no cavalinho Vai, pro, 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 pro Vou segurar a gatinha, não vai sair do galão Pro, 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 pro Vou segurar a gatinha, não sai Dia 23 Tampical Folia Gravação do DVD do Ruzinho aí, ó Vamos lá, vós convidados Alô, Jena Baia, o Bebe de Miranda Tamo junto, alô, porra, e três Heróis Esse é Rony Santos cantando aqui pra gente Estouro Mostrando como que vai ser um pouquinho da gravação do DVD do Nando, né? Que pouco Vai ser estourado Estouro, estouro Passa o telefone de contato pra suas redes sociais Rony Santos Mistura Top Arroba Rony Santos Mistura Top no Instagram Arroba Rony Santos também no Instagram No Youtube, no Facebook Suamusica.com E 94430 2576 011 São Paulo 011 94430 2576 Obrigado Bora de mais sucesso? Vamos? Vamos Agora vamos numa música Que o nome da música Vai ser o Rony agora? Novamente? Não Quem vai ser? Puxilá, puxilá Puxilá, agora vai ser o Reizinho Certo E você vai dançar comigo, viu? Eu vou dançar? O nome da música Acunha 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 Mas eu não posso dançar Não pode dançar? Não posso dançar E se eu chamar você pra dançar no meu DVD, você pode? Eu vou Eu vou ser com certeza Aí você pode, né? Vamos lá Acunha É o nome da música Acunha Acunha Os galera Alça O homem vai de frente Assim tá bonitinho Peça atenção Nunca eu vou falar Se você me copiar Tu rebate a cunha Vai Acunha 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 Nela Acunha 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 Nela Vai Peça atenção, vem nesse pacinho O homem vai no frente, você tá bonitinho Peça atenção, nunca vou falar Se você me copiar, o vizinho vai te aconhar Acunha, acunha, acunha nela Acunha, acunha vai A cunha, 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 a cunha. O que é que é isso, bebê? Receita o que é isso, bebê? O saco, o saco Repega Camargo, explosão popular Opa! Sucesso! Acunha! O que é acunha? Acunha é uma enxada, na verdade Na verdade, acunha Em Pernambuco É um cabo Um cabo de enxada Que eles colocam O negócio embaixo, um pedacinho de pau Pra acunhar a enxada Na verdade, isso se chama acunha Você já pegou muita enxada? Já, já trabalhei Confesso que Confesso que Confesso que Eu já peguei muito no pau da enxada Confesso Isso aí, desde menino desse tamanho assim Já pegou na enxada Eu conheci o Nado Aqui no São Paulo A primeira vez que ele veio pra São Paulo, né? O Nado era um molequinho, velho Sabe, correndo pra todo canto assim Eu conheci ele Ele batia a boca bem aqui, assim Sério? Rapaz Eu não lembro dessa época, não Eu só lembro Ele lembra Ele lembra Eu não lembro dessa época A única época que eu lembro Realmente eu trabalhei muito Você pegou a enxada? Enxada, já trabalhei muito Limpando lavoura Eu sou pernambucano Já trabalhei muito Pegando Limpando horta de chuchu Com cana Cana de açúcar Já trabalhei muito na época Bem pequenininho Aí eu vim pra São Paulo Desandei no forró Bem pequenininho, né? Você sabe falar chuchu Mas eu não lembro nada dele, não, viu? Nunca lembrei dele, na verdade Você fala chuchu sem fazer bico? Chuchu? Não 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 dá pra fazer chuchu Só se faz Bora Bora de mais música? Bora Bora agora Você já preparou mais uma? Preparou Aviões? Mais uma romântica na rochadeira Bora? A rochadeira Hoje o programa é a rochadeira Bora? Quem sabe faz ao vivo? Vamos? Bora lá, então Qual que é? Vamos fazer o seguinte Eu acho que ele sabe cantar Aquela música do Do Ó, enquanto vocês vão Caneta azul Azul Vamos Dá pra tocar essa daí? Então toca essa daí Vamos lá Nós dois? Não Você Bora, caneta azul Vai, vamos lá Caneta azul e vocês me ajudam Caneta azul, bora lá Ó Vocês com esse negócio de caneta azul Por favor, gente Esquece esse negócio aí, velho Que já tá dando nos nervos Não aguento mais o caneta azul É caneta azul Ó, escreve com a caneta vermelha E manda uma carta pra mim, por favor Então, bora Bora lá Caneta azul Bora lá, gente Ajuda aí Meu adição Pode ter certeza que aqui é meu patrão E na retranca Ai, ai Pode ter certeza, né? Só sei a retrão Ai Caneta azul Azul, azul caneta Caneta azul Tá escrito com a minha letra Caneta azul Azul, caneta Só coloca essa parte Azul, caneta Tá escrito com a minha letra Caneta azul Não vou falar O programa explosão É a Rebeca vai mandar Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá escrito com a minha letra Caneta azul Azul, caneta O rosino tropical O liaba a noite inteira É, mas sim Azul, caneta Caneta azul Caneta azul Azul, caneta E o reizinho vai pegar Na caneta É Bora Estouro Bora, menino Você viu onde ia pegar Sucesso Não, mas tem a caneta azul E a caneta preta Qual que você quer pegar? Você escolhe Você escolhe Diga Escolhe agora Ele quer que eu escolha A pretinha do papai Bora, papai Não, eu escrevo com as duas Eu escrevo com as duas Caneta azul e a preta Você escreve com a direita Ou com a esquerda? Eu? É Geralmente eu escrevo com essa Com a direita Faça minha assinatura com essa Com a direita Exatamente Gente, bora lá Bora cantar, meninos Já ajeitou aí? Moleca Já ajeitou aí? Já Então bora cantar? Quem mais pasté Agora é o meu parceiro JP Então bora lá, JP Toca pra gente E se você quer participar Do nosso programa É muito fácil Entre em contato com a gente Que o número está na telinha Também não se esqueça De curtir a gente Nas redes sociais No Instagram E no Facebook Arroba Programa Explosão Popular Também não posso deixar De agradecer O Estúdio Q, gente Um beijo pra Keziane E pra Natália Por sempre me produzir E por estar maravilhosa Aqui hoje no programa Com certeza Ó, que produção maravilhosa Qual o nome? Estúdio Q Estúdio Q Parabéns, viu? Manda um beijo pra Keziane Keziane Aquele abraço pra você Ó, tá top, viu? Melhor do que isso Só dois dias Top Obrigada, viu? Rapazes, e aí, ok? Bora lá? Bora, Rocha, vai Bora A Rocha, vai A Rocha, vai Como é que faz? Como é que faz? Quando a máscara ser algo mais Quando a máscara ser algo mais Mais do que o cê que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Vamos, meu sax Vem, vamos, meu sax Bora, e aí E aí Tardeira virim Ao vivo Eita, Regis Ao vivo Bora Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Se você ficar carente Eu te ouvi, te devolvo, eu sou titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beatbox, onde tem que ser de certo E ser gracente, mente, curto aqui Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz Quero te ver a contar Sem maquiagem É pra meu sax É, 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 é O Elton Nunes diz o Produções Moleca sem jeito Ao vivo Bora Ao vivo Explosão popular Rebeca Camargo Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beatbox, onde tem que ser de certo Enxergassem Enxergasse sentimento O que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando a mágica é ser algo mais Quando a mágica é ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Rebeca Opa, como é que faz, rapazes? Como é que faz, né? Pode mais Como é que tá agindo de vocês pra dezembro? Tá bom, lotada, lotada E se alguém quiser saber, só entra nas redes sociais Domingo agora tem o aniversário do nosso amigo lá do João XXIII Aniversário da choperia, né? A choperia do Alemão Toda a gente vai estar lá presente, todas as bandas aqui presentes, né? E convidar você pra participar lá do aniversário O meu parceiro alemão anota 10 Com certeza vai adorar você participar lá no domingo, né? Opa, vamos sim, com certeza Nando, o que você manda agora? Vamos chamar a nossa cantora Jennifer Pra fazer aquela musiquinha swingueira Chega mais Aquele funkzinho que todo mundo gosta, né? Com certeza Swingueira no funk No seu show não pode faltar quais músicas? Ó, miga só louca Lógico que a mente não pode faltar Porque quando canta miga só louca As mulheres começam a descer, a subir, a subir a escada A invadir o palco E essa música ela vai cantar aqui agora Pode ter certeza que não pode faltar do nosso show Chama Aquela que eu gosto Puxa Aquela que o Nandu gosta Puxa, Jennifer Fabio Play Ele tá catucando ali Enquanto ele tá procurando ali, meninas Maiara, passam as redes sociais pra galera Como que faz pra te acessar E eu já esqueci de falar da sua loja também Dá continuidade, por favor Ai, gente, eu não aguento a Rebeca Ela é todo dia assim, imagina Meu Instagram é mais santano oficial Vou fazer uma coisa Sempre que eu vir gravar Eu vou fazer ao vivo pra vocês O que vocês acham? Uma boa ideia, né? Meu WhatsApp é 987982346 Meu Deus, quanta gente que vai estar me chamando Ao vivo o quê? O que você quis dizer ao vivo? Gravar ao vivo o meu programa Fazer uma live ao vivo no meu Instagram Do seu programa Mas live já é ao vivo Então é só live no Instagram Isso, querida Porque muita gente não sabe nem que tem live Tem gente que não sabe nem o que é live Você sabe o que é live, Nando? Eu sei o que é live Eu sei o que é no Lides E eu sei o que é... Na verdade... Você sabe o que é inchado, né? Inchado, eu sei O pau da enxada eu também conheço muito bem Você sabe as canetas azul e preta Azul... A cunha... A cunha... Isso aí eu sei, compa... Isso aí gostou Não é, amiga? Bora! Bora cantar! Deixa eu te falar Tá tudo pronto? Bora! Jennifer Dias! Puxe! Bora! Canta pra gente, Jennifer Assim! Hoje eu tô chegando, chegando melhor E se preparando, fala Tudo, tudo, pra ele não se atrasar Som de vizinha, cá com cortina Certeza que hoje tem ninguém de ninguém Não te gira, depois da tranquila Só no som do carro, hein? Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Para os zumbis nascendo, vai nascendo, vai nascendo Está revindo Hoje eu vou chegar, chegando velha e se preparando Abro o dono do bar, é lindo se atrasar Não tem vizinha, carro com cortina Certeza que hoje tem, me pede, me pede Um outro dia, depois da pedila Só no som do calaê, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo Várias novinhas, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, eu já tô vendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Jennifer, quanto tempo você já tá na banda do Nando? Dois anos. Dois anos. E você é parceira dele, fiel, né? É. Não vai trair ele não, né? Não. É isso aí. Nando, bora cantar pra gente essa novidade? Vamos. Ô, Lucas, fica ligado na câmera, porque... Fica ligado agora que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Pode ter certeza que o bicho agora vai pegar. O nome da música é Bumbum Metralhadora. Pode ter certeza. Como que é? Você tem que sentar no chão. Sentar assim, segura. Ó, pode gravar aqui. Você tem que pegar no chão. Pode tocar. Vai, só partida, só. Bumbum, bum, 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 bum. Metralhadora, vai. Bora, filha. Bora. Então canta pra gente, Nando. Bumbum Metralhadora, bora, menino. O que que é isso, bebê? As novinhas tão dançando e dançando e dançando e dançando, vou fazer. Bumbum Metralhadora, vai. A rocha, menino. Quero ver, quero ver. Vou passando no passinho, vai, vai. Bumbum, bum, 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 metralhadora. Bumbum, bum, 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 bum. Bumbum Metralhadora, bumbum, bum, 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 bum Música Essas novinhas tão dançando, tão ficando maluquinha Quero ver você fazer a dancinha da budinha Novinha tá dançando, ficando maluquinha Olha o bumbum virando de costas Bum 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 Metralhadora Bum 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 Metralhadora Pro meu lado, pro meu lado, pro meu lado, vai Pro meu lado, pro meu lado, pro meu lado Que que é isso? Puxa, menino Explosão Sucesso! Bumbum metralhadora Rony, bora cantar uma aqui com a gente? Bora? O Rony falou que sabe fazer essa metralhadora Não faço nada Meu bumum tá neném ainda Tá neném? Não faz metralhadora não Rapaz, para com esse negócio Vamos comprometer, aí lascou tudo Aí não vou casar nunca, graças a Deus Vira de costa aí, o negócio É bumbum, é... É reto, gente Aqui nem bunda tem Graças a Deus Aqui não tem bunda não Não presta pra fazer bumbum Porque Deus não me deu de bunda, me deu de capacidade Isso, de cantor Você pegou na caneta azul ou preta? Nenhum das duas Não? A minha própria Ah, a sua própria Graças a Deus Então bora cantar pra gente? Bora Bora? Deixa eu me saio Facilmente Toca aí, só pra ver O câmera é meio estourado aqui, ó Dançarino, ó Beleza? Vai dançar Papai Não, vai... Ele não casa também Eu já não vou casar mais nunca Agora é ele Senão não pode casar Bora, galego Vai com sucesso Bora lá Vai Segura, galego Segura, galego Segura, galego Segura, galego Segura, galego Olha, Gil Olha que a mulherada gosta do papai E eu não sou filho, mas tô na mora A mulherada gosta A mulherada gosta Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Loto o anelado de união Loto o juiz que na mão E me beijou do passado Vou que na... Bora, família Vou frequentar a academia Mas já não vem pirei Sou o gordinho gostoso É você Gordinho gostoso Bora, Gil Alô, Gil Roda o juiz, vai É a gordinha Não, magrinha Magrinha gostosa Magrinha gostosa E eu não sou filho, mas tô na mora A mulherada gosta A mulherada gosta do papai E eu não sou filho, mas tô na mora A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta E eu não sou filho, mas tô na mora Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Olha que eu não sou filho, mas tô na mora A mulherada gosta A mulherada gosta do papai E eu não sou filho, mas tô na mora A mulherada gosta E eu não sou filho, mas tô na mora Olha que eu não sou filho, mas tô na mora Show Sucesso Tamo junto Alô, Rezinho Rony Santos, o seu show é sempre assim animado, né? Sempre O nosso show, todo mundo que participou aqui, o show é assim É romântico, tem a parte romântica, tem a parte agitada Tem de tudo, né? Não, Rezinho? Chega Rezinho, não é verdade, papai? Fala aí Esse cara aqui, ó Esse cara aqui é irmão Eu considero como irmão Ele junto comigo Ele junto comigo Bora cantar todo mundo? Vocês dois Vamos cantar Vamos fazer o seguinte Põe aquela pisadinha lá O solinho O solinho Quero ver vocês fazerem Você sabe, né? Vamos arrastar a poeira Arrastar a poeira Dançar aí normalmente das primeiras, mulher Primeiras damas Tem que arrastar a poeira Tem que arrastar a poeira Tá, eu vou Ó, faz o solinho Que eu vou explicar pra ela Como é que faz? É... Como é a coreografia? A coreografia é assim Você põe pra lá Ó, ó... Ó, você põe pra lá É, mesmo, é Olha Você põe pra cá Ó, menino E você vai no meio E faz assim O solinho aqui Uma perninha pra cá Outra perninha pra lá Ó, miséria Aprenda isso Vou prestar atenção Vai, pera atenção Ó, você joga Ó, você joga uma perninha pra cá Outra cá E pra cá Aí vai E se você aprendeu onde? Eu sei lá Eu não sei não Ô, Nando Eu tô desconfiando de você, viu? É muito rebolado É, é muito rebolado É pegar muito na caneta azul ou preta Depois de tanto tempo Pegou na enxada desde que era assim É, que pegou aonde? Pegou na enxada Era aqui, né? É Eu não lembro dessa época não Bora, puxe Toca aí, bora Ó Pediu pra parar Aprendeu, Rebeca? Aprendi Aprendeu? Você aprendeu? Acho que sim O vizinho lá em braço aprendeu também O vizinho lá em braço pode ter certeza que ele tá fazendo solinho várias vezes lá Bora lá, rapazinho Chega o vizinho lá em braço aprendeu também Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidar a vizinho lá em braço aprendeu também Peço atenção novinha no que eu vou dizer Peço atenção novinha no que eu vou dizer Peço atenção novinha no que eu vou dizer Vai No cabudar no chão Que tá aqui Que tá aqui Calma no paredão Que tá aqui Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidar as vizinho lá em braço aprendeu também Ganhou vizinho lá em braço aprendeu também Convidar a vizinho lá em braço aprendeu também Perce atenção novinha no que eu vou dizer Preço atenção novinha no que eu vou dizer Que tá aqui Que tá aqui Que tá aqui Que vai Como um pulo china Qui Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com a munição Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com a munição Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com a mão no paredão Eu duvido que existe um programa em rede nacional Que tenha essa bagunça toda igual a Explosão Popular Nenhum, ainda mais a apresentadora Rebeca Camargo Não tem Nem tem Pra começar já não existe ninguém que pega na enxada Desde criança E aqui no programa tem Pois é Nadinho rei é o cara É o rei da cunha Rebeca Gente eu tô sem fôlego Essa agora Me deixou com aquele fôlego Puxando lá pro dentro Arrepiando Começando a entrar um calor dentro de mim Meu Deus do céu, foi o efeito da vida Qual que vai ser o mais sucesso? Bora cantar aí pra gente? Vocês que mandam o repertório Vamos lá, vamos fazer o seguinte Fazer mais uma na rochadeira A Jennifer, Jennifer Vamos cantar aquela que eu gosto? A Jennifer Tá no paredão do povo também? Vamos? Pisadinha lá Bora lá A Jennifer vai cantar também aquela que eu gosto Por Deus, Jennifer Segura o microfone Se prepare Se prepare Se prepare Puxa menino O que as nove ando aqui não tem barco a gelar Tô todo mundo no corno Tô querendo o fôlego Tô querendo o fôlego Então lamento o faredor pra ver quem é o meu gostoso Joga Joga, joga o rabato pra ver quem é o meu gostoso Joga, joga o rombetão pra ver quem é o meu gostoso Joga, joga o rombetão Vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai E do ela que dá quem tá me longe a gravar Do ela que dá quem tá me longe a gravar Joga, 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 joga E eu só me ando aqui, não sei mais congelar Tô tudo malucona, tô querendo doer lá Entra o tempo da lenda pra ver quem é o seu sol Joga, joga o rabinho pra mim, meu irmão Joga, joga o rabinho pra você já 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 Não vai embora não, calma Pera, vim aqui, eu não terminei de falar com você, pelo amor de Deus Calma, passa suas redes sociais pra galera Jennifer Dias, Facebook oficial E no Instagram também, Jennifer Dias Arrasou, no DVD eu encontro você, né? Sim, sim Então vamos estar lá juntas e misturadas Claro Nando Reizinho, obrigada por você estar aqui, viu? É nós, obrigada Rebeca, obrigada por convite, esse coisão popular Obrigado pelo convite, viu? Sui demais, obrigada por me ajudar a matar as calorias Passa seu telefone de contato pra show e vamos reforçar 011, São Paulo, 6459, 2449 011, 6459, 2449 No Instagram, o Reizinho oficial Vá lá que vocês vão nos seguir e vão acompanhar nossa agenda de show Também quero agradecer a presença do Maxofone É, Maxofone É, Felipe Saxofone Saxofone, não sei o nome, peraí Licença, gata Passa suas redes sociais pra galera também te encontrar Então, é, Facebook é Felipe Souza Felipe é um pouco com frescura, que a minha mãe sabe, nordestina, né? É, F-I-L-L-Y-P Felipe Souza, Facebook E Felipe Underline Sax Você não vai embora aqui do programa sem você mostrar um pouquinho o que você sabe fazer Mais ainda Olha a rochadeira, vamos lá, pode ser? Não estamos arrumando Faz aquela só ali do nosso, que vai estar no nosso DVD Isso Dia 23, gravação do nosso DVD Lá no Tropical E vai ser mais ou menos assim, ó Você já tocou em frente à casa da sua namorada, de uma menina que você quis conquistar, assim? Já Já Deu certo? Já que não tem muita beleza, tem que usar alguma coisa Deu certo? Deu certo Ai, que bom Deu certo Quero chamar o Quero chamar o Rony A banda Moleque Sem Jeito Vem aqui, passa o telefone de contato pra gente Vamos terminar o programa daquele jeito, né? Rony, obrigada por você estar aqui, viu? Fica com Deus, obrigada Obrigada, rapazes da banda Moleque Sem Jeito Deus abençoe todos vocês E é isso aí, galera Se você quiser assistir o nosso programa novamente Corre já pro YouTube, que vai estar disponível Logo depois que for pro ar, viu? Quer participar do programa? É muito fácil, entra em contato com a gente Tá na telinha o número E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais E bora terminar o programa daquele jeito? Vamos Vamos Liga essa louca Vamos Agora vai Partiu Bora lá Vamos, gente Valeu, gente Exponsão Popular Rebeca Camargo Vamos que vamos Partiu Sem Rezinha E a sua louca Camila E me soltado Aham, aham Caritado, calma Hoje o pão de tá Naquele jeito Naquele jeito Puxa pediram pro DJ Soltaram o parede Vão Vem gassou Rala, bunda no chão 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 Assim, ó Comiga a sua louca Faça o quadradinho Olha o popô Olha o popô Olha o popô Que popô é esse? Popô gigante Que popô é esse? Que popô gigante Que popô é esse? Que popô gigante Que popô é esse? Olha o swing, meu Deus Que popô é esse? 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 Legenda por Sônia Ruberti